Fala aí galera, aqui é o William e como eu falei para vocês, quem tá seguindo lá o William Holmes no Instagram e a comunidade aqui no YouTube sabe que eu peguei um subwoofer novo para colocar aqui no sistema, substituindo o subwoofer aqui do BDV-E6100 da Sony, eu vou fazer um unboxing, coisa rápida porque não é novo, é um produto usado, basicamente eu vou fazer essa alteração porque eu queria um grave mais presente nos filmes, não que esse aqui não seja bom, ele se sabe muito bem para o sistema, mas vamos fazer um upgrade né, e aí eu peguei o, como esse aqui é de 6.5 polegadas, eu peguei um da Mutec de 10 polegadas, que é compatível tá, a dependência casa perfeitamente, é de 6 ohms, a potência é de 200 watts, é pelo menos é o que tá descrito na, tava descrito no anúncio, beleza? É, eu vou abrir e já falo para vocês o modelo, vamos lá veio de Goiás tá, e eu achei que ia demorar mais tempo, tava programado para chegar no dia 24 de novembro, hoje é dia 8 de novembro, eu já tava aqui nas minhas mãos, chegou hoje na verdade, e aí eu vou fazer o unboxing para vocês, ele fez mó gambiarra aqui na caixa cara, porque isso aqui é uma caixa de pandangos, ruffles, etc, mas aparentemente vem bem embalado, ele colocou frágil em tudo quanto é lugar aqui, né, para proteger o produto, eu acho muito legal cara, as embalagens que os caras fazem, porque ó, porque a galera não vai ter caixa original, é muito difícil, ó, papelão, papelão, aqueles bagulho de maçã, ó, de feira, mas comprei o papel aí pelo menos, eu subo e parece que é muito maior do que eu imaginava, hein, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui, eu vou ter que rasgar a caixa mesmo, tem um monte de saco bem, pode tirar isso para cá, bastante plástico bolho, então tá bem protegido até, tá, eu sei que vai ter umas marcas de uso, porque eu vi as fotos, tá, é, eu pretendo fazer o máximo para tentar restaurar ele, então, é, esse vídeo, como você já deve estar vendo, tem mais de uma, mais de uma parte, vai ser acho que umas 3, 4, porque eu tô fazendo um unboxing, em seguida, eu vou mostrar para vocês como ele tá, é, depois, vai ter, vou tentar fazer a restauração, porque tem uma parte da madeira que tá, tá meio inchada, é, eu vou mostrar para vocês, e aí eu vou tentar restaurar essa parte aí, e se tiver arranhado também, depois eu também vou ter que abrir, né, e fazer a limpeza do falante, provavelmente vou ter que pintar, porque já deve estar amarelado, né, e, um último, um teste, vocês estão vendo o vídeo hoje, já vai dar o vídeo completo, não vou separar em vídeo, e aí é melhor para vocês, nossa, é muito fácil, peraí, peraí, vamos lá, tá aqui, é enorme, enorme, nem se compara com o tamanho do soco que tá ali, eu vou mostrar para vocês, em comparação, tá, peraí, vamos lá, vou dar um pausa aqui, e virar a câmera, saca só galera, ali o sub de 6.5, e aqui um de 10 polegadas, tá, olha só a diferença, olha isso, é, enfim, vai ocupar todo o espacinho aqui do canto, mas vai ficar muito bom, é, ele tem umas marcas de uso, óbvio, tem uns arranhões aqui em cima, vou pintar, aqui tem uns lascadinhos, mas isso aqui é coisa que a gente dá um jeito, o sub, vai ter que limpar, ele tá muito amarelado, tá, eu quero ele branquinho para combinar ali com as caixas, e aqui como eu falei para vocês, ó, a madeira tá inchada, então eu vou ter que, é, subir essa, esse adesivo, sei lá, esse acabamento, tirar o excesso de madeira que inchou, e aí colar ele de volta, para ficar bonitão, beleza? Colocar uns pezinhos de borracha nele também, para não, para não sair andando, e é isso aí, vamos para a parte 2 do vídeo, bom galera, o próximo passo agora, né, é fazer a limpeza, né, então, a gente vai começar, tirando essa frente aqui, né, essa parte plástica, né, que a gente vai tirar, já faz uma limpeza profunda dela, limpa a grade, que eu não sei se, ela vai precisar pintar, ou se ela tá só suja mesmo, tá, ela tá meio parecendo que tá enferrujada, assim, olhando de lado, mas pode ser só poeira mesmo, e, ajuda uma lavada geral aqui nessa bagaça, o que vai ficar por dentro já visível, vai ser o alto-falante de 10 polegadas, que eu vou fazer a limpeza que tem que fazer, limpar essa parte aqui da frente, toda a parte de madeira, com lustra móvel, né, tirar o que tiver manchado, ver o que eu posso fazer aqui, para tirar esses arranhados, e deixar um puro preto, eu não queria adesivar ela de novo, queria dar um jeito de manter o que já é, e melhorar, entendeu, e, depois que eu limpar o valante, obviamente, vai ficar amarelado do jeito que tá, porque isso aqui é uma mistura de, cordura com pó, mais o tempo que passou, né, então, eu vou pintar ele de branco, assim como eu fiz com o sub ali, e todas as caixas do meu sistema, né, como vocês sabem, e aí ele vai ficar, bonitão, branquinho, tá, então eu vou tirar a tampa, assim que eu tirar, eu mostro para vocês como ela é, ela vai ser na pressão, né, então a gente vai tirar pouco a pouco aqui, para não danificar a caixa, e, eu mostro para vocês o falante certinho, beleza, vamos lá, aí galera, grade removida, olha só, a cor dessa poeira aqui, cara, isso é pó, então é certeza que eu não vou precisar, pintar novamente, né, é só fazer a limpeza mesmo, aqui atrás está um pouco sujinho, mas é muito pouco, porque eu acho que a última pessoa que utilizou ele, abriu, certeza, que foi muito fácil tirar essa tampa, e ele é original de fábrica, é muito difícil, a pressão é muito forte, está aqui o sub, também já está limpo, não tem muito pó aqui para limpar, isso aqui é manchado mesmo, então eu vou ter que pintar, não tem jeito, aqui ó, está bem elevada a madeira, tá vendo, vai ter que tirar um pedaço, e recolar aqui, aqui nos lados também, tá, então eu vou ter que tirar um pouco da madeira, para ficar retinho de novo, e aí colar novamente, aqui pelo que eu vi, não vou precisar mexer lá dentro, porque tem, não sei se dá para ver, tem já uma manta acústica lá dentro, então eu não vou precisar fazer o que eu fiz naquele ali, que eu abri e coloquei a espuma, como vocês viram no vídeo do Home Tietra, tá, então é isso que eu vou fazer, limpar, fazer uma limpeza básica, apesar de que ele já está limpo, pintar o falante, para deixar bem branquinho, e aí eu já volto mostrando para vocês, ele limpo, essa parte aqui eu acho que eu vou deixar para fazer no final de semana, porque vai dar um pouco mais de trabalho, apesar de que está meio mole, eu acho que não vai ser tão difícil assim, mas vamos ver no que dá, tá, então primeiro, limpeza e pintura do falante, e limpeza da grade, fechou? vamos lá, bom galera, está aí o excesso de madeira, olha como estava, da parte inchada, está vendo, tirei tudo, já raspei, para deixar aqui retinho, e aí eu vou, passar essa cola aqui, que é cola de madeira e tudo, e colar novamente, está, vou esticar, obviamente, e aí vai ficar legal, beleza? Bom galera, está aqui, já está feita a limpeza, ele já está pintado, como vocês podem ver, agora está branquinho, branquinho, ali, ainda está secando, tá, essa parte branca, é cola, depois que secar, eu vou passar alguma coisa preta, para, tipo, sumir essa, essa rebarba aí, tá? Em cima aqui, onde tem os riscos, não sei se dá para ver, acho que não vai dar para ver, é, eu vou passar, um amigo meu, o Alexandre, aliás, valeu Alexandre pela dica, ele falou para usar um, eu esqueci o nome agora, mas é, de passar em sapato, que vai sumir todos os riscos, e vai deixar pretinho, pretinho, então, é, eu vou ter que esperar até amanhã, para fazer isso, estou esperando também, chegar o cabo, de ligar ele no, no, no home, né, que eu não vou querer, tipo, arrancar o do outro, vou deixar o outro, não é guardado, é, comprei o cabo, estou esperando, e aí, eu vou fazer o teste também, eu testei ele, lógico, no meu mini system da Sony, só para ver se estava funcionando, estava funcionando normal, eu não, não aumentei muito, porque o som também não é muito alto, mas, dá para sentir já a diferença, né, fala galera, estou de volta aqui, sub da Mutec, instalado, aqui, pronto, para ação, eu já fiz uns testes de áudio, e, deu para sentir a diferença, está bem mais cinematográfico, aqui a experiência, eu já estou ali com, o teste da Adobe Surround, 7.2, o Sphere, que é aquele das, das bolinhas da Adobe, tá, que eu acho muito da hora esse, e, eu vou colocar para, vocês, sentirem, então, eu vou sentar aqui no canto, eu vou apagar a luz, para ficar melhor, tá, primeiro eu vou, é, mostrar, filmar, do canto que eu assisto, tá, que é aqui no fundo do quarto, vou pôr para tocar, depois eu mostro, o sub de perto, no mesmo teste, beleza, então, vamos lá, está no volume 70, aí galera, deu para perceber bem, tá, agora eu vou pôr o mesmo teste, mostrar para vocês o falante, trabalhando, acender a luz aqui, eu vou dar play, vamos lá, é isso aí galera, teste concluído, ficou muito bom, ficou excelente, excelente galera, deixa o like aí, se vocês gostaram, fala o que vocês acharam aí, do subwoofer aí, da Mutec, no meu setup, eu acho que combinou muito bem, e o som ficou, ainda mais espetacular, do que já era, então, é isso aí, estou satisfeito, deixa o like, deixa o comentário, e até o próximo vídeo, e aí, Obrigado.